Isso não vai mudar o que aconteceu. Eu não ligo. Ele matou minha mãe. Ele matou minha mãe. Ele matou minha mãe. Contra medidas prontas. Vamos acabar com ele. Ele é meu amigo. E eu era. Renda-se. Aviso final. Posso fazer isso o dia todo. Renda-se. 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 O escudo não pertence a você. Você não merece. Meu pai fez esse escudo. Renda-se. 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 Renda-se.